O que nós vimos hoje aqui, nesse pátio da universidade, eu não sei o nome de quem, mas não pode ser um ser humano normal, um canalha que coloca um drone para jogar sujeira em cima de homens, mulheres e crianças que estão aqui, não é um ser humano normal. Eu faço campanha política nesse país desde 1982, já perdi e já ganhei muitas eleições. Nunca fiz um inimigo nesse país. A prova disso é que o Alckmin foi meu adversário em 2006, e em 2022 ele é o meu vice, porque ele é um democrata, é um homem de caráter e é um homem decente. A pessoa que tem coragem de colocar um drone para jogar sujeira, e já não se sabe se é sujeira, Calil, porque me disseram que talvez tenha sido agrotóxico. É importante, se alguém que recebeu a sujeira lá de cima tiver algum problema, é importante que a gente fique atente, porque nós não vamos deixar barato. O nome deles já estão publicizados. Esse cidadão... Esse cidadão não merece ser mineiros. Eles não merecem ser mineiros, porque se tem uma qualidade no povo mineiro, é a tranquilidade e o gesto de bondade que o povo mineiro se comporta nas políticas. Esse cidadão não é da turma do Tiradentes, é da turma do Silvério do Reis. Ele é da turma dos traidor. Esse cidadão não é da turma do Tancredo. Esse cidadão é da turma daqueles que deram o golpe em 64. Então, vocês podem ficar certos. Vocês podem ficar certos. Que um cidadão desse não merece o nosso respeito. Mas nós não vamos tratá-los como eles nos tratam. Porque nós somos civilizados. Nós acreditamos na recuperação do ser humano. E nós achamos que, ora, que a gente for candidato de verdade, que a gente ganhar as eleições, esses cidadãos vão pedir desculpa para nós, de vergonha, do que eles fizeram em Minas Gerais, no lançamento da candidatura do Calil. e aí que a gente ganharam em Minas Gerais. E aí Obrigado.